Tem tudo ao mesmo tempo, né? É proporcional, né? Porque daí tu também tá ganhando, então... É, graças a Deus. E como que é esse rolê de muitas viagens? Agora, pelo que tu falou, deu uma acalmada, né? É, depois da pandemia tá um pouco menos. E com as meninas? Então, eu comecei a viajar, na verdade, como eu falei pra vocês antes, a gente tava conversando da maquiagem artística e tal. O meu trabalho, hoje em dia, eu faço de tudo o que precisar na maquiagem eu faço. Desde maquiagem social, da mais básica, até a maquiagem artística mais elaborada. Eu fiz um curso de maquiagem de transformação de cinema. Então, tipo, eu faço de tudo. Porém, o que mais se destacava era a maquiagem artística, que são os recortes, as cores e tal. E aí, eu comecei a ter esse público de cursos, porque as pessoas olhavam e falavam, nossa, mas é legal esse recorte que ela faz, é legal essas cores, a precisão e tal. E aí, os clientes, claro, vinham bastante, mas começou a vir alunos querendo fazer o que eu fazia. Pessoas querendo trabalhar com maquiagem. E elas foram vendo também, talvez, o resultado, né? Tipo, eu conseguindo montar... No fundo da minha casa, eu tirei a minha lavanderia, né? Tipo, tanque, as coisas, tudo. E montei um salãozinho pequeno, assim, tipo, um espelho, uma cadeira e uma bancadinha. Bem raiz, né? Bem raiz. Bem assim, simplesinho, pra eu sentir como é que ia ser, né? Porque eu não tinha o dinheiro pra investir. Na cidade pequena, eu falo que facilita um pouco aquela questão do tipo, ah, faz na notinha, marca aí, depois a gente paga, né? Mais ou menos isso. E aí, meu marido falou assim, quando cheguei em casa, descendo tijolo, cimento, tudo, eu falei, Jesus amado, como que a gente vai pagar isso, né? Mas ele sempre foi muito corajoso, assim, de tipo, vou comprar, depois vai dar certo e a gente vai pagar. E eu já tinha morrido de medo. Não, vai que a gente não consegue e tal. Talvez, eu falo que um pouco é bom ter esse equilíbrio entre os dois. Porque se fosse só por mim, talvez eu estaria lá paradinha no fundo da minha casa fazendo maquiagem. É a coragem que te falta e é o pé no chão que também segura pra não dar aquela voada muito alto. E aí, eu fiz esse salão e eu comecei a fazer cabelo também. Porque as clientes chegavam assim, ah, eu quero maquiagem. Mas você não faz o meu cabelo, porque senão tem dois lugares. Não dá pra fazer a chapinha no ferro aí já, por favor? Se igual, vai, traz o ferro aí, mãe. Botar aqui na tábua. É como a gente fazia antes, no ferro. Mas aí, eu falei, vou aprender a fazer cabelo. Eu já fazia no ferro, então vamos passar dos equipamentos modernos. Vou legalizar. E aí, eu comecei a fazer escova. E aí, a cliente saía com a maquiagem e com a escova. Então, já era um plus, porque talvez em outro lugar ela ia só a maquiagem. Aí, tinha que ir em outro profissional. Enfim. Aí, outra. Ah, você pode fazer uma sobrancelha? Porque eu não esqueci de tirar os pelinhos e tal. Aí, eu fui fazendo sobrancelha. Caraca. Aí, eu buscava assim na internet, como fazer sobrancelha. Aí, já tava na época dos vídeos do YouTube, que a gente conseguia algumas informações mais gratuitas, assim. Aí, aparecia lá, ó, faz essa marcação, não sei o que. Eu ia praticando e conseguia. Caraca. Às vezes, eu praticava nele, praticava nele. E ainda. E aí, eu comecei a fazer sobrancelha. Chegou uma época que eu tava fazendo tudo que você podia imaginar dentro de um salão. Eu fazia progressiva, eu fazia selagem. Sozinha? Sozinha. Só que eu marcava os clientes no dia em aleatórios, né? O famoso Severino. Tudo. Fazia tudo, tudo. Só que eu não fazia... Eu vi que eu precisava focar em uma coisa, porque eu não conseguia me atualizar em tudo. Então, uma coisa sempre saía mais bem feita do que a outra e tal. Chegou uma época que eu tinha cliente, assim, em fila de espera pra fazer mechas. Que eu fazia muita mecha. Na minha cidade lá, eu ganhei como melhor designer de sobrancelha. E, tipo, eu tinha feito um cursinho básico no YouTube. Então, eu falo que Deus me encaminhou. Graças a Deus, me deu essa bênção de me sair bem nas coisas, sabe? Mas eu também ia atrás, assim, né? Não era só por Deus. A gente tem que fazer a parte. Gente, claro. Falamos disso quinta-feira, né? Quinta-feira. Deus ajuda, mas também tem que ajudar. Tem que ajudar. E eu ia atrás de conseguir informações pra fazer da melhor forma possível. Até que eu falei, não, eu tenho que focar em uma coisa. Aí, eu comecei a contratar profissionais pra fazer a parte de cabelo, penteado, não sei o que. E eu fiquei na maquiagem. Comecei a ter um monte de noiva. Porque daí, noiva é um caso sério, assim. Porque, às vezes, a noiva tem medo de contratar um profissional. E ele não atingir a expectativa. É um dia tão importante. É, o dia, né? E aí, eu falei, não, eu tenho que me profissionalizar. Eu comecei a fazer cursos e tal. E vi que, realmente, era um público que poderia me dar um lucro muito maior, né? Pro trabalho. E também fazer o meu trabalho ficar mais reconhecido. Porque, na época, assim, ah, essa daí não faz noiva. Então, tipo, as noivas não têm muita confiança. Então, acho que não é tão bom. Então, era só quem fazia a noiva que tinha o nome reconhecido, assim. Aí, eu comecei a ter noiva que caía do céu. Tanta noiva que tinha. Eu não dava mais conta de fazer nada. Eu comecei a trabalhar pra eu ter mais tempo pras minhas filhas. E, no final das contas, elas ficavam mais em casa com ele. Só que eu trabalhava no fundo de casa. Então, qualquer coisa tava ali no meu pé, né? E aí, eu percebi que, realmente, precisava de uma equipe. Só que daí, chega o problema. Que eu acredito que muitos passaram com a questão de ter, montar uma equipe boa. Conseguir conciliar tudo e dar tudo certo. Sempre vai dar algo errado. Ou um que faltou e deixou o cliente na mão. Ou um que chega brigado com o marido e desconta no cliente. Enfim, faz parte da equipe. E aí, eu não conseguia. Eu sempre fui muito, muito... Como se diz? Eu sempre fui muito boazinha, assim. Eu tinha dó de falar. Eu tinha medo. Ah, não, deixa. Ele deve estar com algum problema e tal. Eu nunca fui de falar. Então, eu não sabia liderar uma equipe, assim. Eu deixava essa parte mais pra ele. Eu falava, amor, resolve isso aqui que eu não tô dando conta. Aí, ele ia, tentava resolver. Mas, a gente sempre foi, assim, de... Caiu tudo, assim, de última hora. A gente dormiu, sei lá, funcionário da empresa. E, no outro dia, amanheceu o patrão de um salão com pessoas trabalhando. Tipo, a gente não tinha noção nenhuma. Nunca tinha feito um curso de gestão, nada. Então, a gente fazia do jeito que a gente achava que era certo. Mas, não era. Aí, a gente teve vários perrengues, vários clientes insatisfeitos que não gostou por causa disso e disso. Ah, mas não gostei do salão da Tati Bueno. Meu nome, eu pensava. Não, lógico. Não era o profissional, era tu, né? Era eu. Então, chegou num ponto que eu falei, gente, só vai funcionar se eu tiver aqui dentro. Daí, eu vou começar a ficar mais aqui. Mas, daí, começaram os convites pra dar curso. Aí, eu falei, como que eu vou ficar aqui e recusar um curso, que eu posso fazer o meu nome ficar muito mais reconhecido e ter o financeiro também, que era mais lucrativo. E, aí, eu comecei a dar curso primeiro de graça, né? Numa faculdade, lá perto da minha cidade. Depois, dessa daí, me viram e me contrataram pra outra. Daí, fui cobrando um pouquinho, foi aumentando. Aí, fui pra outra cidade. Depois, fui pra outro estado. Aí, foi indo. Daí, foi aumentando. Foi aumentando. Até que eu vi que o curso tava falando muito mais alto do que o atendimento. Aí, eu contratei duas maquiadoras pra colocar no meu lugar. E, ficava assim, meio que nos finais de semana de olho ali e focava mais nos cursos. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Os cursos...